Nova Visão TV, hoje aqui na cidade de Moiporá, hoje é aniversário da cidade de Moiporá, completando 60 anos. Hoje festa, teve também atendimento do pessoal da área da saúde, teve também a apresentação do pessoal do CRAS, teve também almoço, café da manhã e o pessoal das fiandeiras. Hoje também é o primeiro encontro das fiandeiras, das associações de fiandeiras aqui do município. Estiveram presentes também várias pessoas das cidades vizinhas, autoridades, estiveram presentes vereadores, várias pessoas aqui comemorando o aniversário da cidade de Moiporá e com a proteção do Cristo Redentor, a festa aconteceu e a gente falou com várias pessoas. Nós falamos com o primeiro prefeito aqui da cidade de Moiporá. Nós falamos também com a primeira dama, com o prefeito aqui da cidade de Moiporá. Falamos com o autor do hino, é isso mesmo, Moiporá também tem um hino oficial aqui do município. Confira a nossa reportagem. A gente fala com o Sr. Sebastião Moreira, ele que foi o primeiro prefeito aqui da cidade de Moiporá, enquanto o emancipada. Sr. Sebastião, como que é para o senhor participar da festa aqui na cidade de Moiporá, sendo o senhor o primeiro prefeito aqui nessa cidade? A gente se sente honrado, porque, primeiro, eu sou filho daqui. Nasci, criei, meus estudos foram de escolas particulares por aqui. Depois de casado, já de certa idade, surgiu aquele programa de... Esses cursos que a gente faz. Eu participei, fiz o segundo grau, muita dificuldade. Para mim é muita honra estar sempre aqui visitando os parentes. Minha família tem um grande número aqui. E eu um dos poucos conterrâneos, porque eu já passei de 84. O senhor contou uma história ali, na fala do senhor, que existia três possibilidades de nome para a cidade de Moiporá, e foi escolhido Moiporá. Quais eram os outros nomes? Cambuí e Serra Partida, e Moiporá. Serra Partida, porque você já viu a serra ali, né? Então é um marco que tem. E aí a gente pensou, falando, não tem que... Só eu e o Juvenal é que quis. Os outros eram... Jesus Olímpico de Souza. Um, Cambuí, e os outros três... Jesus Olímpico de Souza. Moiporá. Aí ganhou Moiporá. E Moiporá por quê? João Batista Pucan. Cachoeira chamava Moitu. João Batista Pucan. E por lá, depois era Moiporá. Depois, Cachoeira voltou a Cachoeira, perdeu o sentido de Moiporá. E continua até hoje. Hoje completa 60 anos. Foi em 58 que emancipou, né? E eu quero desejar a todos os presentes aqui, todas as pessoas que participaram, os que passaram pela prefeitura, os vereadores atuais, né? Que tem colaborado com o Rolê, que é meu sobrinho, e que tá fazendo uma administração muito penosa, porque o município aqui, no sistema de arrecadação, ele tá lá embaixo, parece terceiro ou quarto. Então é muito difícil, né? Os compromissos são muito mais do que os recursos. E a gente quer desejar a todos que eles, com a sua generosidade, colaborem com o município, colaborem com a cidade e com o prefeito. Eu sinto muito honrado, porque a gente, no hino, numa das estrofes, eu termino dizendo assim, conte comigo, Moiporá. Então o meu objetivo ao escrever a música, a letra e ao mesmo tempo colocar a música do hino, foi conclamar os cidadãos moiporaenses, assim como eu sou nascido aqui, a dar algum tipo de contribuição ao lugar onde nasceu, não é? Então eu creio que a cidade da gente pode ser o que for, pode ser uma metrópole ou pode ser quase um distrito, que ela deve significar muito para quem nasceu, conviveu e deixou parte da sua vida no convívio ali naquela cidade. A gente fala também com os coordenadores das cidades vizinhas, coordenador do Córrego do Ouro, do Ponto de Cultura, ele que trouxe o pessoal, trouxe as fiandeiras aqui para festividades na cidade de Moiporá e também a Vera, ela que é coordenadora da Associação de Fiandeiras ali da cidade de São Luís de Montes Belas. Isso é muito bom, isso é muito importante, a gente está sempre unidos, levando essa cultura que não pode acabar, né? A gente tem que estar dando sempre isso para frente. E é muito bom, já é a segunda vez que eu estou aqui e é muito bom, eu gosto muito. E é um trabalho muito gratificante, é um trabalho que as idosas gostam muito, de mexer com algodão, de enfiar, cardar, é um trabalho bom que resgata os passados deles, os tempestados, né? É uma coisa muito importante. Eu sou funcionária do município e trabalho numa casa que se fala casa do artesão, porque a gente lida com artesanato e ela faz parte, esse grupo faz parte desse local onde eu trabalho. Olha, que nem a Vera bem colocou, essa festa é muito boa para a gente, até para as Fiandeiras, né? Estar trocando experiências, estar participando com outros grupos, né? Então é o segundo ano, né? O ano passado a gente estava, São Luís também estava, né? E aí a gente espera só que cresça, para cada ano a gente poder trazer mais ainda. E mostrar para essa juventude que dá para fazer uma festa bonita, legal, né? Como tinha antigamente. Tá certo. Além do pessoal vir, mostrar essa atividade, né? Que é de fiar, o pessoal ainda aproveita para se divertir, dançar, tomar uma cervejinha, refrigerante, bater um papo. Isso mesmo. Tem essa interação, né? Dada nas gerações, tanto os idosos como os adolescentes de hoje. Então essa interação é muito boa. Num município para o outro, contar uma história, contar um caos, né? Então isso aí é bom, dançar uma música, dançar um forrozinho, né? Tem toda essa peculiaridade aí. É, a gente tem que parabenizar o Moiporá, parabenizar a administração do Volnei, a Solaine, os seus secretários, vereadores, a parceria. E todo mundo está com dificuldade, a gente está vendo aí. Mas a humildade e a vontade de trabalhar do Volnei e da sua equipe faz com que aconteçam essas festas. E a gente está vendo que a festa do povo da cidade, do povo da região, o povo humilde que gosta. Então eu acho que cada ano que passa tem que ir melhorando e a hora que as coisas ficam melhor, faz festa maior, né? Mas está de parabéns, resgatou aí uma história da Tesselar, do estado de Goiás, a turma nova não conhece. Hoje ficaram aí todos felizes de assistir o que aconteceu com o Mutilão das Ciandeiras. Então, o que a gente deixa é um abraço e que continue vindo outras festas e que a população continue alegre igual está aqui. E que vocês venham fazer mais trabalho nisso. A gente deseja feliz aniversário de Moiporá e para a população e que continue sempre humilde e trabalhadora igual é. E com o prefeito igual o Volnei, não é porque é meu primo, mas a gente, o histórico dele, quem anda no município dele sabe que está muito bem administrado. Eu me sinto muito feliz, muito realizada, porque é uma coisa que a gente tinha no passado e aí, quando eram minhas avós, tinha essa tradição. Então, para mim, é um prazer grande demais estar resgatando e mostrando para as pessoas jovens que não conheciam e hoje eles conhecem através dos mutirões. Essa é a segunda edição e eu me sinto muito bem, muito realizada e de estar proporcionando isso para o pessoal. A gente faz isso de coração. Assim, eu me sinto muito emocionada. Para mim, estar proporcionando isso para a população é de grande valia. É mais uma etapa e mais uma conquista. Eu só agradeço a Deus e o pessoal que tem nos apoiado. Assim, as meninas que trabalham comigo lá do Centro de Convivência, estão sempre assim em atividade, eu levo os agudões, os agudão para elas. É onde eu estou preparando para que aconteça essa festa. E a gente conta muito com o pessoal de São Luís, com o Argo do Ouro, que eu tenho parceria com eles. Que lá já tem isso há mais tempo que Moiporá, que aqui já estava bem parado. Há uns 20 anos atrás tinha esse mutirão, mas infelizmente com o passar do tempo foi acabando. Então, eu estou tentando resgatar, para estar mostrando sempre para os jovens que estão vindo por aí. Com relação a esses fios que são produzidos na tarde de hoje, na manhã de hoje, na tarde de hoje, qual o destino que vai ser destinado a esses fios? Olha, tem um pouco de linha do ano passado e creio que vai render muito hoje. Aí eu vou estar sempre, eu vou confeccionar os tecidos para estar dando de brinde para as pessoas da terceira idade. Assim, nos eventos que eu faço direto, igual baile, reuniões. Então, para mim isso é muito importante. Através dessas linhas que a gente vai estar mostrando para os jovens, o trabalho feito pelas mãos das artesãs. Então, eu acho de grande valia para eles. Daqui a uns tempos, eu creio que não vai existir mais. Então, para mim, estar resgatando hoje, na nossa administração, era um compromisso que eu tinha com a população. E eu estou sentindo muito realizada com isso. Para nós é um prazer muito grande estar recebendo todas as comunidades, vizinhas. Para mim é um prazer grande estar resgatando essa cultura. É muito tempo que vem abandonada e que ninguém sabe nem o que é fiandeiras. Mas nós, eu e a minha esposa Solaine, estamos dando ênfase nesse mutirão. É porque agora é a segunda edição e nós vamos, se Deus quiser, durante esses mandatos nossos, os quatro anos, vai ter os quatro anos. Vai ser até interar os quatro anos da edição das fiandeiras. Para nós é um prazer muito grande estar recebendo São Luís, é parceiro, Corre do Ouro. Foi convidado em todos os outros municípios, mas não quis. E eu agora tenho a oportunidade de convidar toda a população de Maiporá. Eu sei que Maiporá tem muitas fiandeiras. Às vezes, por motivo de divulgação dos convites, não chegaram até vocês. Eu quero convidar para o próximo ano, na mesma data, dia 14, comemorando os 60 anos de Maiporá. Está hoje comemorando 60 anos, o ano que vem 61 anos. Que vocês estão convidados, que não veio hoje. Estão convidados, que veio também, está convidado para participar. Vamos fazer uma grande festa, vamos resgatar essa cultura. Não só essa, como muitas outras coisas que nós temos. Eu me admirava muito quando eu era menino, desfilava aí na escola José Marcelino. Era rígido mesmo, era todo mundo. Graças a Deus hoje, nós temos uma ONG aí que quer chegar em Maiporá e implantar o colégio militar. O colégio nosso municipal com regime militar. A prefeitura está dando todo apoio, tenho certeza que a Câmara também vai dar apoio. E todos os secretariados. É muito bom isso. Aí a gente vai resgatar várias coisas que já tinha no Maiporá. Isso é uma tradição, às vezes muitas pessoas, essas pessoas novas, não sabem o que é uma roda, o que é uma cauda, que chama, cauda, 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 não sei como é o nome direito. Escoraçador. Enfim, todas as coisas para confeccionar uma linha. Isso é muito importante. Às vezes a gente, os nossos, os filhos, os netos, os bisinetos, vamos, está mostrando aí, esse aqui vai ficar gravado. No futuro maior, às vezes a gente, Deus chama a gente e fica aí para essas gerações que vêm. É muito importante. Nós não podemos deixar essa cultura acabar. Agora, teve um momento importante também, inclusive emocionante para você, particularmente, foi quando você convidou o seu tio para compor a mesa ali também, no momento de cantar os parabéns, até mesmo porque ele foi o primeiro prefeito aqui da cidade de Maiporá. O que dizer desse momento? Olha, eu só fico até emocionado, aquela hora eu emocionei, porque por ser sobrinho do primeiro prefeito de Maiporá. Ele também teve a sua contribuição, igual ele já disse, o Colégio José Marcelino, foi um legado que ele deixou aí para nós, está vendo? Antigamente, vocês sabiam que não é igual hoje. As verbas, se nós estamos clamando hoje, as verbas antigamente eram muito mais difíceis. Mas ele teve essa pura honestidade, igual nós temos, e eu também tenho sempre a seguir. Eu copei, ele foi prefeito em Jorama duas vezes, eu copei minha vida, minha vida não é diferente de jeito nenhum a do Sebastião Moreira, que é a meu tio. Ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, e nós estamos seguindo isso aí. Graças a Deus, nós temos formação religiosa, formação familiar, nós nunca vamos apropriar nada do que não seja nosso. Então isso é muito importante, a gente já tomou muitas decisões aí, que às vezes não agradam a alguns, mas tem que ser tomada. Peço desculpa à população de Maiporá, que a prefeitura, como eu já disse na minha sala ali, que todas as pessoas que procuraram a prefeitura foram alcançadas para essas pessoas, que não foi, procura, porque a prefeitura é de todos, não é do gestor, não é de ninguém. Quero também que, aproveitando a oportunidade, agradecer toda a população de Maiporá, inclusive também agradecer a Câmara de Vereadores, que eles estão sempre nos dando apoio. Às vezes tem qualquer divergência lá, mas até a gente chegar, esclarecer direitinho. Como eu disse, às vezes não foi palavra de querer se engrandecer, mas o papel do vereador é fiscalizar e cobrar. Então eu disse isso para eles, a prefeitura está de portas abertas para eles, vem, vamos ser parceiro, quero aqui também deixar o meu abraço, que eu gosto muito da pessoa, do meu vice-prefeito, que a gente faz as festividades e ele não pode estar presente em nenhum, porque com parceria a gente consegue tudo. Eu estou tendo muitas dificuldades aí, porque às vezes alguns parceiros afastam e aí é até difícil da gente agarinhar alguns recursos. Até hoje eu não tive recursos quase nenhum, mas com a graça de Deus, a gente entregar na mão de Deus, os recursos estão começando a chegar, os recursos de 2017 foram travados devido ao político agora, até hoje, mas se Deus quiser, já está começando a liberar 20% de todos, nós estamos, demos início nesse assalto aí, nós vamos, esse recurso está chegando, nós vamos dar continuidade, se Deus quiser. Enfim, nós estamos muito satisfeitos, muito alegres e peço, conclamo a população, conclamo os vereadores, vice-prefeito, secretariado, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, que seja, aproxima da administração, ajuda-nos, porque nós, eu, eu, não somos ninguém, nós somos, quando fala nós, aí nós fazemos, nós damos uma virada muito grande nesse nosso município, isso que eu espero, isso que eu chamo vocês e que espero de vocês. Olha, eu quero dar os parabéns para o nosso município, 60 anos de emancipação política e agradeço a cada um que compareceram, que não compareceram esse ano, que seja convidado no ano que vem e outras atividades que nós tivermos, que compareçam. A prefeitura é nossa, a prefeitura não é de grupo, a prefeitura não é de família, a prefeitura não é minha, a prefeitura não é de funcionário, a prefeitura é da população. Então fica aberta a toda a secretaria, a prefeitura, para toda a população. Vem, compareça, conversa, cobra de nós, da Câmara de Vereadores, eu tenho a liberdade de falar isso, pode cobrar que também são parceiros. E quero também que todos, principalmente a Câmara, aproxima de nós, ficar fazendo grupos paralelos, não adianta, quem sofre é a população. Então quero deixar meu abraço a cada um de vocês, agradecer a população de Moiporá, de Ponta a Ponta, de Missionópolis, São Sebastião, de Fundão a Diamante, enfim, todas as regiões nossas, Santo Antônio. E estamos aí de portas abertas, estamos de braços abertos para o que der e vier. Nós queremos ver nosso município sair das mesmíssimas e 40 anos de marasma aí para trás, de paradão aí para trás. Nós entramos para fazer a diferença, mas com isso, para isso nós temos que contar com cada um de vocês, cada população, cada gestor, cada funcionário, enfim, todo mundo de braços dados, nós vamos conseguir chegar lá. Fica com Deus, um abraço a todos e até a próxima edição. Com certeza, muito obrigado Nery Nels, a gente não trouxe agora, vai passando as dificuldades, vai tudo, mas a gente tem que fazer isso, o povo tem que ver, com certeza é bem visualizada a sua TV, visão, e a gente fica satisfeito de estar mandando esse recado para toda a população. Parabéns, Moiporá! Nova Visão TV presente nos melhores acontecimentos, nas melhores festas, na cidade de Iporá e toda a região. A TV que você vê através da NET. A TV que você vê através da NET.